Bom, então pessoal, mais um vídeozinho rapidinho aqui, hoje bem rápido mesmo, né? Vocês me pediram dúvida aí sobre patologia da leishmaniose, né? Se a gente estivesse em sala de aula, eu ia falar pra vocês procurarem nos livros, que eu detesto essa parte aí da parasitologia, viu? É, eu acho que essa parte aí de ver bicho doente, ver bicho todo ferido, isso eu deixo pros veterinários, sabe? E na parte humana eu deixo pros médicos, que eu prefiro a parte mais biológica da coisa, mas eu não posso deixar vocês sem resposta, tá? Então eu procurei algumas coisas aqui pra poder dar uma luz pra vocês aí, tá? Inicialmente aqui na nossa página, eu coloquei primeiro aqui um artigo bem pequenininho, que vale a pena quem tiver curiosidade pra olhar, que é sobre a sintomatologia. Então o que esse pessoal pegou? Eles pegaram uns quase 500 cachorros, 400 e poucos, 435 cachorros, acho, e separaram sintomáticos e não sintomáticos. E aí eles dão uma geral lá, é um estudo de caso bem interessante. Vocês vão ver os tipos de sintoma, qual que é o mais frequente, depois eu vou falar deles. Aqui é uma revisão da organização, eu vou mostrar pra vocês melhor. Então vamos ver, tá? Primeiro, eu vou falar um pouquinho aqui, ó, esse aqui é o livro do Davi Pereira Neves, o Parastologia Humana, que eu vou colocar um link aí pra vocês, tá? Esse aqui é uma edição antiga, mas o que tá aqui vale totalmente, né? Então, pra falar de cachorro primeiro, né? Aqui tá mostrando essa imagem clássica aqui de um cachorro sintomático, né? E quando a gente fala de leishmaniose, visceral canina, um dos grandes problemas é o seguinte, os cães assintomáticos que a gente fala, o que é assintomático? Eles são clinicamente normais, como tá falando aqui, ó, saudáveis e ativos. Então o cachorro tá zero, cachorro tá zero, cachorro tá bonzinho, tá brincando, né? É, em veterinária, a gente, veterinária se usa, né? A gente não, eu não sou veterinário, a gente usa a palavra triste como sintoma, tá? Fala assim, o animal tá triste, que é um sintoma mesmo. A maioria dos cachorros que tem algum sintoma de doença, que tem alguma doença, ele fica triste, ele muda o comportamento, né? Mas no caso do cachorro assintomático com a leishmania, não. Ele vai tá normal, né? E eles são, de modo geral, como diz aqui no livro, né? De 40 a 60% dos animais soropositivos. O que quer dizer? 40 a 60% dos animais infectados pelo flebotomínio não tem sintoma nenhum. Isso é uma dificuldade danada pro controle. Porque como você vai convencer, né, o proprietário do cachorro a entregar o cachorro pra ser eutanasiado, sendo que o cachorro tá normal, né? Aparentemente normal. É, só que o baço dele tá cheio de leishmania, tá gigante, o fígado também pode estar aumentado e cheio de leishmania, mas o cachorro não tem nada. Né? Bom, o resto são sintomáticos. São sintomáticos. Ah, aqui, ó. O que ele lembra bem aqui é o seguinte, ó. Eles vão ter... O assintomático vai ter baixo nível de anticorpo. Só que o exame parasitológico de pele é que você tira o sangue da pontinha da orelha do cachorro. Você faz uma picada na orelha do cachorro aqui e tira sangue. Então, cerca de 60% desses animais vão estar com parasitismo cutâneo. Quer dizer, então esses animais assintomáticos, eles estão infectando os flebotomínios. Um super problema, tá? Na verdade, se todo animal ficasse sintomático assim, feio, desse jeito, talvez ele não tivesse tanto problema pro controle da leishmaniose, tá? Então, como é que acontece isso, né, os animais sintomáticos, né? Então, o que que é? Bom, o baço e o fígado, eles vão ser afetados. Eles vão estar sendo parasitados pela leishmani. Então, a função desses órgãos vai estar debilitada, né? Então, o que vai acontecer aqui com o baço e o fígado não funcionando bem? Principalmente o fígado. O emagrecimento progressivo, né? E além da linfadenopatia, né? Então, que os linfonotes também estão infectados e também vão ter essa inflamação. Linfadenopatia, né? Essa aí é uma inflamação, né? Então, como é que isso vai se manifestar no animal? Olha aqui, ó. Esse é um animal com caquexia. Olha aqui, ó. Caquexia, ele fica magrelo aqui, ó. Ele não consegue comer direito. Quando come, não consegue absorver direito, né? A comida, né? Os sintomas de pele aqui, ó. Muitas vezes pode ser confundido com sarna. Com escabiose, ó. Mas esse descamação em volta dos olhos aqui é comum, ó. Né? Na ponta do nariz. Olha aqui, ó. Olha o nariz do cachorro, ó. Tá vendo? Na orelha, né? As leishmanias, elas preferem especialmente as extremidades. Por isso que acontece isso aqui também, ó. Isso, ó. O crescimento anormal das unhas. Né? Que o pessoal chama aqui de oligo... Tem um nome aqui que... Depois vocês acham aqui, né? O crescimento anormal... Tem até um nome próprio que eu esqueci agora. Beleza? É... Ah, eu esqueci. Depois vocês acham, né? É... Então é por aí. No humano é igual. O humano, ele não vai ter esses sintomas... Pode até ter um escurecimento de pele, alguma coisa assim. Mas não vai ter tanto sintoma cutâneo. Ele vai ter isso aqui, ó. A caquexia. Né? E o que que esse material do Ministério da Saúde mostra? Olha aqui, ó. É... A letalidade média das pessoas infectadas com leishmaniose visceral do ser humano É... Nos últimos quatro anos aqui, até 2009, foi 5,8%. Olha aqui, ó. Olha o gráfico. De 2000, né? Houve um aumento de mortalidade aqui em 2003, ó. Depois caiu, depois subiu de novo. Mas nós temos aqui uns 5% de mortalidade. Então, de quem se infecta com leishmania, 5% morre. O que acontece? A leishmaniose no ser humano, ela é mais uma doença oportunista. Então, a pessoa tá com alguma debilidade, tá com algum problema de saúde, por exemplo. Ela é importante... É... Doença relacionada com AIDS, olha aqui. Né? É... Uma infecção oportunista em pacientes de AIDS, né? E outra coisa é o seguinte, ela afeta muito criança, né? A letalidade atinge principalmente faixa etária menor ou menor de um ano ou 50 ou mais. Então, ou idosos ou criança. Olha aqui, ó. Então, aqui tá mostrando o número de óbitos, né? E idade. Então, veja bem. Criança menor de um ano, de um a quatro anos ou idoso. Criança menor de um ano, né? Então, vocês veem que é uma condição séria. Séria. Né? Não é pra brincar. Beleza? Então, é isso, pessoal. Eu falei aqui um pouquinho. Realmente, eu vou falar que essa parte de patologia é a parte que eu menos sei. Tá? Mas eu procurei estudar um pouquinho aqui pra falar pra vocês aí. Beleza? Fiquem bem, fiquem em casa, tá? Que vai passar e vai dar tudo certo. Colegas seus aí pediram pra eu falar alguma coisa depois sobre o próprio coronavírus, né? E eu tô pensando nisso, tá? Mas aí eu tenho que me preparar aqui. Eu tô estudando muita coisa. Na verdade, pra falar do coronavírus é o contrário do meu problema de falar de patologia de leishmaniose. Mas eu tô estudando muito, então eu tenho que tentar resumir e fazer alguma coisa pra vocês entenderem. Beleza? Ok? Um abraço.